Muito bem, aqui do direto do TVJB Notícias, de frente com o JB, Érica Gomes. Ela que é porta-voz do Grupo Cirrose, o grupo de motoqueiros aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Érica, seja bem-vinda ao TVJB Notícias. Conta pra gente sobre um evento especial que tiveram ontem, dia 17, domingo pela manhã, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, com a ação solidária. Conta pra gente, Érica. Olá, JTV, olá a todos. Nós somos o grupo de moto, né, Cirrose Off-Road. É um grupo que existe há pouco mais de dois anos, com o intuito de diversão. Então a gente faz trilhas no entorno de Luiz Eduardo e Barreiras. Marcão Troi, como conhecido, ele que é um dos líderes hoje do grupo, já tem experiência em ações sociais. A gente conversando surgiu a ideia de fazer uma ação social. Então a gente vem trabalhando em cima disso, né, recolhemos brinquedos, cestas básicas, montamos kits, né, com salgadinhos, doces, né, pra animar a criançada, pra presentear as crianças. Então não é um grupo que só tem a função de diversão, de praticar um esporte radical, mas também fazer ação social e contemplar os moradores que têm uma necessidade, que é principalmente a alimentação. E também atender as crianças, levar um momento de alegria, né, pra crianças, distribuindo brinquedos e doces também, né. Muito bem. Érica, são aproximadamente 80, 85 motoqueiros? Isso, isso. Somos um grupo, em média, 85 participantes. Nem todos estão sempre ativos devido ao trabalho, né, então assim, nos finais de semana a gente costuma fazer os passeios, reunimos às vezes 10 pessoas, 5, às vezes mais um povo, às vezes menos, depende muito da rotina, né. A nossa região, às vezes, dificulta um pouco esse encontro de todos, por conta do que é o, como é que eu posso falar, é uma cidade que depende de produção, né, do agro, então é meio complicado todo mundo se encontrar com frequência. Mas a gente tem o intuito, se reúne pra sempre que dá, fazer os passeios e fazer as trilhas aqui na região. Muito bem, Érica Gomes, não é apenas homens, então. Não. Pelo PCP, através de você, também as mulheres participam e há espaço, muito mais espaço pra mulheres? Tem espaço aí? Com certeza, com certeza. Não temos muitas mulheres ativas, eu acho que umas duas são mais ativas. Acho que 100% ativa no grupo hoje tem eu, que tô quase todo final de semana junto. Então, o bacana, como a gente já fez uma entrevista ano passado, né, eu até comentei sobre isso, é muito importante ressaltar o respeito e o cuidado que eles têm com nós, mulheres. Então, o cuidado de estar ensinando os mais experientes, o cuidado de estar respeitando o seu tempo, a sua dificuldade, o seu conhecimento com o esporte, de estarem ensinando, o cuidado de que, às vezes, uns andam mais rápido, vão na frente, outros andam menos, ficam mais pra trás. Então, o cuidado de estar esperando, de ensinar. Então, assim, é muito aberto pra qualquer pessoa, que tenha ou não experiência. Então, é aberto, sim, pra mulheres, é aberto, sim, pra iniciantes e incentiva. Incentiva muito participar. Então, a minha filha, que ela tem 13 anos, acompanha o grupo. Então, conhecer o esporte, como ela ainda não sabe pilotar, mas ela conhecer as motos, eles estarem falando sobre como praticar o esporte, conhecer as diversas modalidades do motocross, né, que são várias, é imensa. Existe uma extensão de categorias pra esse esporte. Então, é um mundo, assim, extenso. Então, é aberto pra mulheres, sim, com todo o respeito, com todo o cuidado e para os novatos também, sem experiência. Pra quem tá interessado, a partir de hoje, participar desse grupo de motoqueiros, praticar esse esporte com muito carinho, com muito amor, respeitosamente, como deve, qual o procedimento? Procurar pra você, qual o contato, por onde chegar, como chegar? Bom, eu tô sempre aqui na Cadillac Car, né, que é aqui no centro, na Rua Pará. Então, é fácil acesso pra quem quiser passar, deixar o número de contato, pra estar entrando no grupo. Marcão, que é muito conhecido na cidade, que é um dos líderes, eu acho que o líder principal do grupo é ele. Marcão Troi. Então, tem a Flor também. A gente pode estar, sim, recebendo o contato, incluindo no grupo, ou através de outros participantes, né? Quem sabe que conhece alguém que esteja participando do grupo e queira, né, se aproximar, pode deixar o contato, tanto aqui na loja comigo, ou com o meu esposo usada, com a Márcia, com o Marcão, entre outros participantes. Se a pessoa tiver conhecimento, será muito bem-vindo. Muito bem. Qual o nome da empresa aqui, o endereço onde pode procurar? Então, eu fico aqui na Cadillac K, fica na Rua Pará, 561 Centro, essa avenida principal, que liga a BR com a JK. Rua principal? Isso, é na Rua principal. E Marcão, a gente pode, se a pessoa quiser passar por aqui ou conhecer alguma outra pessoa, a gente pode estar deixando o contato também. Tá sendo normal vocês, quando vai fazer um trabalho exposto, uma data especial, vocês fazerem um tipo de trabalho social. Então, ontem, dia 17, tudo bem pela manhã, vocês distribuíram várias cestas básicas, distribuíram brinquedos, doces para as crianças, né? Foi uma festa maravilhosa. Inclusive, hoje, pela manhã, aqui na Rádio Mundial, no Jornal do Meio Dia, também você cedeu entrevista a eu, o repórter e o João Invaldo Barbosa, o Popular JV, pela Rádio Mundial, aonde também ainda deixaram aí umas 7, 8 cestas básicas para doação. Da onde nasceu esse desejo de ajudar dentro do esporte? Isso não é só nasceu dentro do esporte, né? Isso eu acho que vem muito de cada pessoa, né? É particular da natureza ou da personalidade de cada um. Marcão já tem um histórico com trabalhos sociais. Eu já tive muita vontade, poucos que já fiz, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de poder estar participando de eventos em grupo. E a necessidade que a gente viu, né? Quando a gente sai para passear de moto, a gente passa por alguns bairros, a gente passa por alguns lugares e a gente vê essa carência, essa necessidade. Então a gente começou falando sobre isso, especulando a ideia de novamente fazer essa ação. Já que Marcão, né? Marcão Troia, que é o nosso principal líder hoje, já tinha feito outros trabalhos anteriormente. Então a gente comentou e acabou indo à frente. Para quem não sabe, Marcão Troia é também, né? Da empresa Troia Fura... Perfurações de poços. Perfurações de poços, né? Exatamente. Então já trabalha com água. Água é vida. Água é vida. Então ele tem essa dedicação aí às pessoas mais carentes e aproveitando para fazer até a propaganda dele. Você tem um telefone dele na sua memória aí? Não, infelizmente não, mas vamos deixar. Mas se você precisar de abrir um poço artesiano, pode procurar aí a Erika. Sim, eu passo contato. Passo contato. Ah, eu também, o Repórter JB, tenho um contato dele. É o cara, é top. Faz um serviço perfeito, trabalha bem e ainda trabalha com amor no coração, ajudando as pessoas. Érika, muito obrigado pela sua participação. Mais alguma coisa a acrescentar no nosso canal do TV JB Notícias, de frente do JB? Eu quero agradecer o espaço, né? A sua dedicação, o seu empenho, a sua boa vontade de estar divulgando e o seu interesse, né? Sobre esse projeto. É como eu falei na entrevista com você no rádio. Não se trata só de ovos de chocolate. A Páscoa vai muito além disso. Na verdade, a Páscoa não é os ovos de chocolate, né? Muito bem. Então, assim, o esporte, ele vai além de você ter um momento de adrenalina, de ter um momento... Marcão costuma falar, eu aprendi com ele essa frase. Praticar moto é uma coisa, você vai em grupo, você está em equipe, mas você se diverte sozinho. Então, você grita, você fala com seus colegas, você ri de alguém, você fala qualquer coisa, mas só você escuta. Então, é um momento que você... só você se diverte. Se você cair, você vai se machucar sozinho. Então, vai muito além disso. Eu quero, assim, minha gratidão imensa por esse espaço, poder estar divulgando, em poder estar falando sobre o nosso trabalho social e o nosso desejo de continuar fazendo isso. Ajudar outras pessoas. Então, a gente sozinho é muito fraco, mas já tem você que ajudou a gente, já tem outros profissionais que ajudam. Então, a gente vai se fortalecendo e podemos continuar com esse trabalho, sem dúvidas. Muito bem. Obrigado, então. Então, você que está assistindo aqui o nosso canal no YouTube, inclusive você, motoqueiro, faz parte do grupo, quero pedir você aqui, vá no meu canal, se inscreva. TV JB Notícias, ponto de frente com JB. Se inscreva, deixe um like, se possível também um comentário. Um abraço a todos. Obrigado, Erika. Obrigada.